Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Hoje pessoal, venho trazer para vocês um vlog de produção de bases pessoal que eu fiz, né? Eu postei aí na minha comunidade uma foto lá, né? Com todos esses cones aqui, pessoal, que estavam com sobrinhas, né? E eu ia estar finalizando esses cones aqui, aproveitando eles, né? Para fazer os meus tapetes de pronta entrega. Então, eu tinha aqui várias sobrinhas, né? Tinha esses cones aqui também, que eles estão aqui por um motivo, pessoal. Eu não utilizei eles para fazer base de tapete, porque esses dois são fio 6, então eu deixei eles para estar fazendo uma produção aí que eu quero estar fazendo, tá? E trazendo aqui para vocês e aí eu preciso do fio 6. Esses outros aqui eram tudo fio 8, tá? Sobras de fio 8. E olha o que me rendeu, pessoal, essas sobrinhas, tá? E, né? Esse que tá aqui em cima é um jogo de banheiro. Provavelmente o vlog dele vai sair para vocês aí antes desse vlog aqui que eu tô gravando, mostrando as bases, porque esse vídeo era para ter saído na quarta-feira, né? Mas eu não consegui estar gravando porque deu um problema na minha internet, eu fiquei sem internet e aí voltou só à noite. Então, eu não consegui estar gravando o vlog trazendo para vocês antes. Então, ficou aí, né? Não sei se eu vou postar ele no sábado ou no domingo, vou estar vendo ainda direitinho como que eu vou fazer, tá bom? Então, eu não sei que dia que vai sair esse vlog para vocês, mas provavelmente sábado ou domingo, tá bom, pessoal? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o que eu consegui estar fazendo com esses quatro cones aqui que eram sobrinhas e com esse aqui, né, que sobrou esse tantinho aqui de fio 8, tá? E aí eu vou ver o que eu vou estar fazendo com ele. Provavelmente eu vou estar começando aí dando início num tapete, sair da crise, né? Ou um tapete com sobrinhas. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. E esses dois aqui, o que eu não utilizei ainda, vocês vão estar vendo a produção ainda, né, que eu fiz com esses dois aqui. Esse aqui já tinha até mais, eu já produzi uma peça com ele, só que o vlog vai sair também antes desse vlog aqui e vocês vão estar vendo ele na quinta-feira, tá bom? O que eu produzi com esse barbante aqui e ainda sobrou esse aqui que eu vou estar utilizando ainda e também esse daqui que também é fio 6, tá, meus amores? Então, eu vou deixar aqui e vou mostrar agora as bases para vocês. Então, com aqueles cones ali que eu mostrei para vocês, eu consegui estar fazendo três bases, ó, para esse jogo de banheiro, tá? Uma é capa do tampa do vaso e o outro é o do pé do do vaso. Essa daqui é a base do tapete do box, tá bom? Eu fiz eles com três carreiras, só a base em cru, para depois estar vindo com outra cor. Então, eu fiz esse joguinho amarelinho aqui que vocês estão vendo. Fiz também, pessoal, esse aqui também é um jogo de banheiro, uma é capa para tampa do vaso, tá? Esse é para o pé do vaso, né? E esse daqui o tapete do box, tá bom, meus amores? Então, mais um jogo de banheiro. Então, eu consegui fazer dois jogos de banheiro aí, né? A base para dois jogos de banheiro. Esse aqui, pessoal, é um tapetinho avulso que eu fiz, tá? Então, também... Opa! Então, também me rendeu aqui um tapetinho avulso, mais um tapetinho avulso, pessoal. Esses daqui já estão com quatro carreirinhas e na cor cru, né? Como vocês podem ver, tá bom? Esses dois aqui. Esse aqui também é um tapetinho avulso, também aí já tá com quatro carreirinhas na base. Tô colocando mais pra cá, pra mim poder mostrar as outras melhor. Esse aqui é um parzinho, pessoal, de tapetes, ó. Me rendeu aí um parzinho de tapetes também, a minha sobrinha de barbante na cor cru, tá bom? Esse daqui é mais um tapetinho avulso, tá, meus amores? Que são os corzinhos que eu já tinha pronto, né? Esse daqui, esse daqui, esse eu já tinha pronto, esse aqui também já tinha pronto, tá bom? Então, esses quatro aqui eu já tinha pronto. E aí, então, me rendeu aqui quatro tapetinhos avulsos, um parzinho, dois jogos de banheiro. E também me rendeu aqui, ó, dois tapetinhos pra jogo de cozinha que eu vou estar fazendo, tá? Esse daqui tá com três carreirinhas, esses daqui estão com quatro carreiras e esse com quatro carreiras. Os jogos de banheiro estão com três carreirinhas na cor cru e esse pra jogo de cozinha também as bases estão com três carreirinhas na cor cru, tá, meus amores? Então, esses aqui, dois tapetinhos pra jogo de cozinha e também já consegui tá adiantando aqui a minha passadeira, ó, a base pra minha passadeira, tá, meus amores? Olha que coisa mais linda, tá? Eu fiz ela com três, seis, oito squares, isso. É, com oito squares, ó, tá? Então, na foto que vai tá aí na capa pra vocês, vocês vão poder tá vendo, né, o tanto de sobrinhas de barbante na cor cru que eu tinha e que me renderam aí essas bases maravilhosas pra mim tá depois aí dando continuidade nos meus trabalhos, tá bom, meus amores? Fiquei super satisfeita aqui com a produção, ó, cores lindas que eu vou tá trabalhando aí e trazendo essas lindezas pra vocês. assim que eu for finalizando, né, eu já venho mostrando pra vocês aí como que ficou as minhas produções, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, ó, que linda que tá aí as produções dessas bases maravilhosas. Então, antes desse vídeo aqui, vai ter saído a produção desse jogo de banheiro aqui, tá bom? Porque, é, tive que deixar esse vídeo pra depois desse, porque esse aqui é da hashtag 10 jogos de banheiro que sai na sexta-feira, tá, meus amores? E antes desse, vai tá saindo a produção que eu fiz com esse barbante aqui, que é pra hashtag dos, das 10 produções pra cozinha, que eu já fiz, tá? Usei um pouco dele e vai tá saindo pra vocês na quinta-feira, então vai tá saindo também antes desse vlog. E na sexta, um do jogo de banheiro pra depois, então, vocês estarem assistindo esse vlog, tá bom, meus amores? Eu sei que ficou meio confuso, mas acredito que vocês conseguem entender o que a Mazu quis, é, falar pra vocês, tá? É porque esse vlog era pra ter saído antes, mas infelizmente por causa da minha internet que deu um problema, eu tive que, é, deixar pra tá subindo ele pro YouTube depois dos vlogs anteriores, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aí da minha produção de bases, vai vir muito mais ainda, porque eu ainda tenho mais bases pra tá adiantando, tá, meus amores? Mas o que eu consegui tá fazendo, né, peguei, comecei na segunda à noite, já era umas 10 e meia da noite, aí depois eu já fui viajar, né, então tive que dar uma parada, e aí na terça-feira à noite eu peguei mais um pouco, né, eu, na verdade, nem foi à noite, eu acho que eu comecei, era uma e pouco da manhã, porque eu cheguei de viagem na terça-feira e aí eu fui descansar, então eu cheguei, era umas, acho que era umas quatro e pouco da tarde, então eu fiz o que eu tinha que fazer aqui em casa, né, e aí eu aproveitei pra dormir mais cedo, então quando foi lá pra uma hora da manhã, aí eu perdi o sono, e aí aproveitei pra tá dando mais uma adiantada aqui nas minhas bases e consegui tá produzindo esse daí, então, na madrugada de terça-feira, digamos assim, né, e na noite de segunda, que eu adiantei também um pouquinho. E, né, depois, pessoal, na quarta-feira eu fiz a produção dessa produção, desse cone aqui que vai sair pra vocês, e depois eu vou tá fazendo esse jogo de banheiro pra tá saindo na cesta pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, já deixa o like aí pra mazu, se você é novo e tá chegando aqui no canal, por favor, se inscreva, ative seu sininho em todas, pra não tá perdendo as produções aí, pessoal, vai vir coisas lindas, tá bom, meus amores? Então fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!